Olha, milhares de pessoas comparecem na cidade de Quixabeira para curtir o tradicional Arraiá de Santo Antônio. Ontem tivemos Canário do Reino, hoje uma multidão curte Nadsulferinha e amanhã tem mais festa para a galera, prefeito. A gente está muito feliz de estar proporcionando aos nossos quixaberenses e aos visitantes essa festa magnífica. Uma festa que nós batemos no recorde, a Polícia Militar fez uma estimativa de que aqui tinha 25 mil pessoas. Isso é uma prova de que aquilo que nós planejamos, aquilo que nós organizamos, proporcionou a essa população toda a segurança possível. E vamos continuar aqui agora com o cantor Santo de Castro levando um forro retado. E amanhã vamos ter aqui uma brilhante apresentação da Márcia Felipe, uma forrazeira cearense que eu não tenho dúvida, que vai fazer um show magnífico. E a você, quixaberenses, a você, visitante, só temos que agradecer e dizer que a gestão do trabalho continua, que é isso, proporcionar a você festa de qualidade. E o Quixabeira hoje mostrou isso. E tem condições e vai continuar fazendo isso, Deus quiser, ao longo dos anos. Hoje o senhor recebe o deputado estadual Luciano Simões. Conta o quanto ele tem contribuído para o município de Quixabeira. Nosso deputado Luciano Simões tem uma história em Quixabeira. Uma história que vem desde o pai dele, que Raulinho, Lídio Ribeiro já apoiava. E nós continuamos apoiando. O pai dele aposentou e nós continuamos com o Luciano Simões. Porque ele tem serviço especial em Quixabeira. Agora mesmo ele nos concedeu uma emenda muito importante para as festividades de Santo Antônio e também do Alto Capim, que vai conceder em 23 e 24, com a emenda via Bahia Tulsa. Agora mesmo ele está viabilizando também a estação de rede lá da água do Remanso, do Viacho, que vai proporcionar a mais de 50 famílias de água encanada, a água de pau e consumo humano. Então é isso que eu quero para a Quixabeira. Eu quero alguém que me ajude a trazer projetos importantes para o meu município, como ele já tem me ajudado em Brasília. Então vamos continuar com essa parceria que é importante e é benéfica para a Quixabeira. O senhor está em um segundo mandato. Percebemos o carinho imenso que a população tem pelo seu governo. Qual a mensagem que o senhor deixa não só para a população, mas para as milhares de pessoas que comparecem para curtir aqui no Arraia de Santo Antônio? Primeiramente, agradecer. Agradecer a minha equipe, agradecer ao Quixabeirense, agradecer a Deus. E a você, visitante, que acreditou e pode ter certeza que vamos continuar assim avançando, trabalhando e levando o desenvolvimento para o município de Quixabeira. Hoje, essa festa proporciona renda para aqueles que aqui investiram com suas barracas. O comércio foi aquecido e não tenho dúvida de que Quixabeira hoje deu um exemplo de como fazer festa organizada para que o público realmente se sinta valorizado e com segurança. Quixabeira hoje entra para a história como uma das melhores festas da região. Com imagens de Luiz de Jesus, Augusto Silva para o programa Rota da Notícia. Música Música Música